Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada quântica e reforçando o convite para que você participe do segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais que vem por aí, ok? Mas vamos para a sacada quântica de hoje. É o seguinte, contar mentiras para si mesmo o faz se distanciar da sua essência. A autodesvalorização, baixa autoestima são as mais comuns. Você está aqui para fazer a diferença no mundo. Honre o seu lugar e comece a contar uma nova história de valor para si mesmo, agora. Então é o seguinte, o que acontece? Na cultura que a gente vive é muito comum nós termos tantas influências, seja dos meios de comunicação, seja influências familiares, seja influências religiosas ou de uma ciência às vezes atrasada nos conhecimentos que nos levam a estruturar verdadeiras mentiras internas. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem baixa autoestima, ou seja, se autodesvaloriza. Olha, isso é uma mentira. Como é que você pode ser contra você mesmo? E certamente você aprendeu com alguém, certamente você presenciou quando era criança alguma situação de pessoas que também se comportavam dessa maneira e você espelhou esse comportamento. Porque não tem sentido você estar se autodesvalorizando, não tem sentido você estar se colocando para baixo. Então é muito importante que você busque o seu lugar de honra. Porque, gente, todos nós temos um lugar de honra. Nós estamos aqui, na verdade, participando de uma grande festa, uma grande sinfonia cósmica. E certamente você está aqui para honrar esse seu lugar. É muito importante que você descubra qual é o seu lugar de honra. E para isso você precisa se auto-investigar. Para isso você precisa se auto-conhecer. Para isso você precisa ter a coragem de buscar as causas da sua dor, daquilo que não está funcionando bem na sua vida. Ou seja, não adianta, de nada adianta você simplesmente ficar ali remediando, tomando medicamento para as suas dores superficiais sem ir no fundo do problema. Entende? Então é exatamente esse trabalho que a gente tem feito de buscar exatamente lhe encorajar para que você possa andar passos largos rumo à sua essência, rumo àquilo que a gente chama o seu caminho do coração. Então observe se você está fazendo isso, observe se você está contando alguma mentira para você mesmo e procure se desconectar dessas mentiras e procure contar verdades profundas para você. Procure dizer para você o que você quer, aonde você quer chegar. E pare de ruminar, pare de nutrir pensamentos, sentimentos ruins, negativos, porque isso na verdade não é a sua essência. Isso tem a ver com o que a gente chama de ego, que é exatamente experiências vividas no passado que normalmente criam registros de memória e você pode estar se aprisionando a isso aí. Observe se tem alguma mentira que você esteja contando, se desvencilhe dela e conecte a sua missão pessoal, porque você está aqui realmente para fazer a diferença no mundo e honrar o seu lugar nessa grande sinfonia cósmica. Se gostou, deixe aí a sua curtida, deixe o seu comentário, isso é muito bom para que a gente possa aprimorar esse trabalho. E inscreva-se no nosso canal, convide outras pessoas também para estar recebendo esses conteúdos diários. Não se esqueça também de se inscrever no segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais. Até amanhã com mais uma sacada para você. Tchau, tchau. É o seguinte, pessoal, se você está querendo ter acesso a conhecimentos revolucionários que já ajudaram milhares, milhões de pessoas a se prevenirem das doenças e a se curarem de forma natural, se conectando à farmácia da própria natureza e à farmácia que tem no nosso corpo, então eu convido você a participar do segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais onde eu estarei entrevistando grandes profissionais médicos, terapeutas, pesquisadores como o doutor Lair Ribeiro, o doutor Djalma Marques, a Tatiana Gebrael, o André Lima, o Elias Pereira para que você possa usufruir desses conhecimentos que me fizeram uma pessoa que está há mais de 30 anos sem tomar remédios e alguns dos médicos que eu vou entrevistar aí também estão há mais de 30 anos sem tomar medicamentos químicos. Para saber isso, participe do segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais. Você vai poder assistir às palestras, às entrevistas que eu mesmo fiz gratuitamente. Será um prazer compartilhar esses conhecimentos revolucionários e transformadores com você. É só se inscrever aí no vídeo, na descrição do nosso canal para que você possa estar participando conosco dessa jornada de autocura e de transformação. Um grande abraço e aguardo você. Tchau, tchau.